MÚSICA Uma década de bola rolando sem parar. Dez anos de emoção, de envolvimento, de confraternização, de integração socioeducativa. MÚSICA Vai começar mais uma Copa Miúdos e Miudinhos do Grêmio. Os craques do futuro batendo um bolão, mostrando participação, habilidade, categoria e muita vibração na hora do melhor momento do futebol. MÚSICA Lances que emocionam e agitam exigentes técnicos da plateia. A Copa Miúdos e Miudinhos chega à sua 11ª edição, reforçando a proposta Além do Futebol. Formar o atleta cidadão, dentro e fora do campo, com a participação da Comissão Técnica da Família. É muito importante ver hoje o seu filho iniciando uma carreira que você já foi consagrado. Com certeza, a gente fica feliz, está seguindo os passos do pai. Mas o mais importante é estar incentivando ele nessa caminhada, que é toda criança precisa do incentivo dos pais. A gente procura fazer o melhor para estar dando suporte para ele. A valorização que dá para o esporte, a valorização que dá para as crianças, o futuro que você está plantando aí. E fora a parte social do projeto, aquela questão da cesta básica, é uma coisa fantástica. Participar disso aqui é uma coisa fantástica. MÚSICA Antes da bola rolar, um momento de integração. Diretoria, atletas, técnicos e convidados conhecem o projeto, tabela de jogos e confraternizam num festivo congresso técnico. É também momento fashion, com o charme e a beleza delas, que também são atletas e fazem o aquecimento para mostrar como as equipes estarão vestidas. MÚSICA É um prazer muito grande, mais uma vez. É o décimo ano consecutivo da Copa Mil dos Mil Dias. E o que mais satisfaz da diretoria do Grêmio é o projeto educativo que é esse evento. A sua equipe está de parabéns, a diretoria do Grêmio, todos os colaboradores e os patrocinadores que acreditam nesse evento. É um evento que começou, aos poucos foi crescendo e hoje é um grande evento, com mais de 100 crianças inscritas, entre 5 a 12 anos. Isso é muito importante porque, além de trazer a família para dentro do clube, também a reeducação, a educação que traz para essas crianças, mostrando que o esporte é tudo na vida de uma criança. Só se fala na Copa Mil dos Mil Dias. Os pais, a garotada, todo corre, pergunta quando é que vai, como vai começar, sempre quer mais tempo. E nós chegamos ao número exato da décima Copa, que é uma especial para nós. Ainda pouco eu estava conversando com o outro diretor, Cabral, e o filho dele está disputando a última Copa, porque completou 12 anos e é a última vez. Estourando a idade. Isso. E ele me disse, mas tio, não dá para aumentar para 13, para ver só a satisfação da garotada. Eu creio que em Belém não exista nada parecido. Isso movimenta uma atitude de uma forma espetacular. Acho que é muito importante também essa parte do social, né, conscientizar não só as crianças, mas também, isso a família em geral, os pais, as mães, né. É muito importante esse projeto, não só para o esporte, mas no contexto geral da sociedade. E quando a bola rola, as Copas se transformam num verdadeiro curso intensivo de convivência social. Os atletas vivem emoções de um grande evento, exercitando momentos de civismo e cidadania. Tudo com o acompanhamento de profissionais especializados, conscientes da filosofia do projeto. É muito importante nós frisarmos que as crianças, elas agem de acordo com a verdade. Tudo que eles falam durante o jogo, tudo que eles se movem através do corpo, porque o corpo fala também, é tudo verdadeiro. Não há uma questão de burlar as regras, que já vem muitas vezes pré-estabelecida. Aqui nos miúdos e miúdinos, essas regras são adaptadas à realidade da idade das crianças. E eles entendem essa situação. As Copas Mirins do Grêmio, pela proposta, organização e participação, são hoje uma referência, quando se fala de integração socioeducativa. Integração desenvolvida por profissionais e educadores do esporte, com apoio indispensável da família. O projeto terceirizado e autofinanciado representa também excelente espaço para exposição e visibilidade de produtos e serviços. Importantes marcas já se identificam como parceiras tradicionais, contabilizando ótimos resultados. O futebol, todo esporte, na verdade, ele tem essa função. Ele tem a função do trabalho em equipe, do respeito ao próximo, do trabalho em conjunto, de modo geral, e da participação dos pais. A gente vê que também os pais participam, as crianças ficam felizes de ver os pais participando e vice-versa. Quando foi apresentado para a gente o projeto aqui no Grêmio, a gente concordou de cara em patrocinar. A gente viu que era algo organizado, que tinha a presença dos pais. E a gente está aí para quantos anos vierem ainda. E com a bola rolando, vibração, emoção, grandes jogadas e gols. Gols miúdos, gols miudinhos, incentivados dentro de campo e na arquibancada, com a presença VIP do ídolo Pikachu do Paysandu. Qual é a dica que você dá para esses jovens que estão começando aqui no esporte? Olha, eu acho que a dica maior é continuar, né? Continuar com os seus sonhos. Claro, não desistir dos estudos, que também é a parte fundamental para isso. E cabe deles ter o seu sonho, buscar, vai em luta do seu sonho, que tenho certeza que se não for todos, a grande maioria vai conseguir. Se inscreva no canal. Braga, campeão dos miudinhos, fez também o craque. E o esforcing, grande campeão dos miúdos, na decisão com o Porto, que teve o craque da categoria. Emoções que empolgaram a plateia. Ao final, festa na Arena Gremista. Décima primeira Copa Miúdos e Miudinhos 2014, de 5 de setembro a 19 de outubro, na Arena do Grêmio. Coordenação ZF Comunicação e Marketing. Realização Grêmio Português.